Ó, muita gente perguntando aqui do nosso querido Gonzaga. Vamos dizer que foi 80% aqui das perguntas, né? Ai, sabia, gente. Olha, sinceramente, hein? Vocês entraram só pra saber isso. Eu quero saber quando vocês vão assumir, quando vai sair o namoro. Ai, gente, por mim. Ó, mas tem uma pergunta legal aqui da Lara. Pera aí, pra você o quê? Por mim, a gente tava, né? Tipo assim, aquela... Namorando. Ó, a Lara Santos perguntou. Vamos lá, hipoteticamente. A Lara Santos 307 mandou. Se o Wesley te pedisse em namoro, você aceitaria na hora? Nossa, ô. O que você tá olhando pra sua amiga barraçadora? Eu vou ficar olhando pra ela quando ele saiu a ultimação do sinal. Não pisque não, fecha os olhos. Isso. Se ele me pedisse hoje, será que eu falaria assim? Por que você tá fazendo assim, hein, doutora? É porque hoje eu fico pensando, será que ele chegasse pra mim e falaria assim? Você vai aparecer aqui nessa porta agora. Agora. Já pode mandar entrar? A gente tem uma surpresinha. A gente tem uma surpresinha. Meu coração acelera, real. A gente tem uma surpresa pra você. Vamos lá. Você não tá aqui. Ele tava em São Caetano ontem fazendo um show. Tava. Tô indo pra BH agora. Você não sabe. Com vocês. Wesley Gonzaga. Pode entrar, Wesley. Por favor, Wesley. Wesley Gonzaga. Sala nela com fuzil na bandoleira. Eu acho que eu aceitaria. Você aceitaria? Aceitaria. Mulher de atitude é outra coisa, hein. Mulher com atitude é outra coisa. Ô Wesley. Ô Wesley. Pelo amor de Deus, hein. Ah, é isso agora. Próxima! Próxima! Ó lá. Tadinha, mano. Nossa. Cara, velho. Ó, que dano. Agora só hipoteticamente também aqui, na nada de louco. A SLV A falou, Júri, já pensou em fazer um encontro com seus fãs em outro estado? Legal isso daí, né? Porque tem muito youtuber. Muito legal isso. Que tá fazendo, que às vezes aluga um teatro e faz uma apresentação e tal. Agora que acabou a pandemia, você tem algum projeto? Amiga, eu queria muito, eu acho muito legal. Eu queria pensar uma coisa que fosse legal de fazer. Pra não ser só, ai, tô lá, oi gente, vamos conhecer, vamos tirar foto. Não queria, queria que fosse alguma coisa, um evento legal, sabe? Mas antigamente isso era febre, vocês lembram, gente? Lembro, pô. Ai, tinha os encontrinhos, aí tinha as peças de teatro, mano. Vi tube. Sim. Vocês lembram, a galera? O autêntico, o resente. Nossa, eles iam e pá, aquele monte de gente. Eu acho que eu sou um dos únicos que ainda vai em evento e faz alguma coisa no palco. Eu também acho. E eu acho muito legal, porque é bom ficar próximo do público. Eu gosto demais, velho. Gosto de abraçar, conhecer, nananã. Eu gosto muito, sou muito do povão mesmo, de pegar e tal, se querer conhecer. Eu penso muito em fazer isso. Mas eu queria ter uma ideia legal, sabe? Tipo, não só... Oi, gente. Oi, espadilho, vamos. É, tem que fazer uma apresentação musical. Eu fico pensando... Que nem você fazia quando vestia as roupinhas de bruxas na sua infância, né? Imagina, recriar, mano. Mas eu penso demais. E eu queria rodar, assim, o Brasil pra conhecer, sabe? Só pra conhecer mesmo a galera.